Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos vivenciar o vôlei sentado, uma modalidade paraolímpica, onde a gente vai trabalhar a questão da empatia, se colocar no lugar do outro e a gente perceber como que é essa modalidade que é muito praticada aqui no Brasil. O vôlei sentado surgiu em 1956 na Holanda. Algumas curiosidades, a altura, aqui nós vamos improvisar, improvisamos um cabo de vassoura e um rodo, a altura da rede no masculino é 1,15m e no feminino 1,05m. Então para essa atividade aqui a gente vai precisar somente alguma coisa imitando uma rede e uma bola, beleza? A ideia é que tivesse mais pessoas para jogar, mas nós só temos, nós vamos brincar aqui em dois só, tá? Ah, uma curiosidade, no vôlei sentado você pode interceptar, você pode bloquear o saque, tá? E também algumas deficiências que podem participar do vôlei sentado. Então deficiência intelectual e deficiência visual, os amputados, os cadeirantes e também quem tem paralisia cerebral, tá? Como que funciona a posição no jogo? A posição é de acordo com a deficiência da pessoa, tá? Que tá jogando. A pontuação são 3 sets, tá? Sempre terminando em 25 pontos. Se empatar eu ganhei um sete, ele ganhou outro, o terceiro set é somente 15 pontos, ok? Mais uma curiosidade, o jogador de vôlei sentado, ele não pode sair dessa posição, sentado, tá? Ele tenta sempre em contato com o solo, ok? Outro meu! Olha lá, olha lá, olha aqui você tosar. Não tem. Precisa tomar cuidado na casa de vocês pra ninguém se machucar. valeu galera, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Até mais!